É o Café na Firma, Moda Invasão, estamos aqui no Varejão das Baterias. Será que o pessoal tá ligado? Com certeza tá ligado. Vamos lá, vamos invadir eles lá. Vamos invadir. Agora, nós vamos invadir sua firma. Café na Firma. Mais eletos vinhos para o propósito. Aí, sonzera da cultura rolando aqui no Varejão das Baterias. E o pessoal ganhou o Café na Firma, no Moda Invasão. Aqui, Ademir, gostou da surpresa da tarde? Rapaz, sensacional, né, cara? Pra pegar e dar uma motivação maior pra equipe, né? Ninguém tava esperando aí, muito bom mesmo. Vale a pena participar, né? Vale a pena sim, vale a pena sim, sensacional. Maravilha, e qual que é o menino de hoje aí? Hoje nós trouxemos um lanche. É a primeira vez que vai o lanche no Café na Firma. É uma surpresa bem gostosa, bem deliciosa, que é o X Cala Bacon e o X Egg. Teve uma surpresinha, né? E dois sucos bem geladinhos, trincando. Suco de morango com laranja e de limão com hortelã. É uma delícia pra refrescar esses finalzinhos de tarde aqui. Vai ser top. Maravilha, Cala Bacon é pra calar a fome, né? É pra calar a fome. Aquele bacon que fica gritando aqui... É bom demais, é bom demais. Se é bom, é bom sabor. Maravilha, e o delivery? O delivery, pra você que quer receber em casa, liga no nosso WhatsApp aí, no telefone 991-67-7750. Tem Ai que fome, tem AP pedidos e também delivery multi. Maravilha, maravilha. Tá que afim de um café na firma aí? Na sua empresa, é fácil. Manda aí seu nome, nome da sua empresa pro 999-840-163. Semana que vem, tô aí, ó. Manda aí seu nome, nome da sua empresa pro 999-840-163.